Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um que vocês amam e eu também. Comprinhas da Shopee. Tem um tempo que eu não trazia esse tipo de vídeo aqui pra vocês, porque haja cartão, né? Eu precisei dar uma folga aí pro meu cartão, porque se eu olha a sinofatura, ó, só tem Shopee. Então, dei uma pausa, a vez passada não trouxe vídeo de comprinhas, mas trouxe esse mês, deixei acumular algumas que eu fiz e chega de falação e vamos pro vídeo, né? Como aqui não tem enrolação, eu já vou começar pela melhor compra. E a compra mais aguardada aqui desse AP, a gente queria muito já há tempos. É uma lixeira, gente, porém não é qualquer lixeira, é uma lixeira automática com sensor. Olha só como ela funciona super bem, ó. Abre e fecha sozinha, muito rápido. O sensor é muito bom, só de passar a mão aqui ela já abre. E ela é assim, tá vendo? Mais estreita. E a cor também é uma cor que a gente gostou, que combina lá no nosso banheiro, que não tem muito espaço, tá vendo? Então, ó, deu certinho. Ela é de 7 litros. Nós pagamos R$169,00. Chegou pra gente com 15 dias. Tô deixando o link na descrição pra vocês. O link de tudo que eu mostrar tá aqui na descrição. Segunda compra, essa quem segue a gente lá no Insta, já viu, porque eu tenho usado demais. Virou meu braço direito na cozinha. Se você não me acompanha por lá, é arrobaapartamento.44m. É uma forminha de silicone, toda molinha, tá vendo? Eu tô usando, gente, dentro da Airfryer. Tem um mês que eu não sujo a minha Airfryer, porque eu tô usando a forminha pra tudo. Essa daqui não é muito grande, eu ainda quero comprar uma maior. Foi R$16,00. E a cor é sortida, tá? O vendedor vai enviando aleatório, a minha veio azul. Ó, ela já tá até com umas manchinhas de uso, tá vendo? Mas a minha Airfryer tá limpinha, não suja mais. Vale muito a pena. Resiste até 250 graus, tá? Então, pode colocar na Airfryer, ela é toda molinha, super fácil de lavar. Na Airfryer, você pode colocar silicone ou vidro temperado, tá? Eu gosto mais do de silicone. Acho mais prático, mas pode ser vidro também. Super compensou e o link tá na descrição. Terceira compra foi esse cestinho aqui, ó, pra cozinhar legumes no vapor. Ele fica pequenininho assim pra guardar, então não ocupa espaço. Na hora de usar, só abrir. Ele é de inox e você põe a panela, põe ele dentro da panela, põe um pouquinho de água e vai cozinhar seus legumes aí no vapor, sem perder nutrientes. E é muito prático, eu amei. Foi também R$16,00. Ele tem 22 centímetros, tá? Eu amei. Valeu super a pena, o precinho ótimo. E eu gostei justamente por ele ficar assim, pequenininho. Como eu não tenho muito espaço na cozinha, eu preciso de coisas assim, práticas na hora de guardar. Essa mala aqui de bordo, pra usar dentro de cabine, de avião, ou pra usar como você quiser. Mas o tamanho dela é ideal pra aquelas regras lá da Anac. A cor da minha é marrom com caramelo, achei ela linda. E dá pra Elisa usar também, porque é marrom. Tem outras cores lá no vendedor, inclusive a rosê, que é maravilhosa. Mas como a gente vai compartilhar a mala, não daria pra eu comprar a rosinha. Ó, o legal dela é que as rodas aqui, ó, são 360, ou seja, giram pra todos os lados, né? De lado, de frente, do jeito que você quiser. Tem aqui, ó, esse cadeado que já vem nela, essa trava de segurança. Você coloca a senha que você quiser aqui. Tem várias alças. E aqui também tem a regulagem, ó. Então, a minha mala foi 250 reais. Foi o melhor preço, eu vasculhei a internet toda. As lojas físicas atrás de uma mala, do jeito que eu precisava. E no precinho, eu não queria pagar mais de 300 reais, mas eu tava achando 360, 400, pra cima. Uma mala boa. Eu gostei do material, gostei do acabamento. Que foi 250 reais. Chegou aqui 5 dias, super compensou. Vou abrir ela também pra mostrar pra vocês por dentro. Ó, por dentro. Veio aqui essa capinha aqui, dá pra guardar umas coisas aqui, fechar. Aqui também, ó. A mala, eu amei. Foi uma das minhas melhores compras de todos os tempos na Shopee. Tá super aprovada. E o link tá aí também pra quem quiser. Pra quem assistiu o último vídeo de faxina, já sabe. Foi esse potinho aqui, ó. Com lenço umedecido. Limpa vidros e espelhos. Eu amei. É como se fosse aqueles lenços umedecidos de bebê. Sabe, vem assim, ó. E limpa mesmo, gente. Tira todas as manchas. Faz aquela limpeza a seco. Pros dias que a gente quer dar uma geral lá no box do banheiro, mas não quer lavar. Eu achei muito, muito prático. E gostei mesmo. Tô usando aqui no espelho da cozinha, no espelho do banheiro e no box. Paguei 19 reais. Veio 75 unidades. E valeu super a pena. Amei mesmo. Ainda assim, nessas coisas pra testar, eu comprei esses paninhos aqui. Quem já usou, gente? Bom, sim. Não sei se a pronúncia tá correta. Ele substitui o amaciante. É um lencinho assim, cheiroso. O meu tem um cheiro assim, de limão. Um cheiro bem fresquinho. Como eu tenho lava e seca, a gente coloca uma folha dessa pra cada máquina. Cheia na hora de secar. E o cheirinho passa pras roupas. É um cheiro suave, gostosinho. Promete substituir o amaciante. Mas eu acho que não substitui. Fica gostoso, sim. O cheiro é bom. Mas é fraquinho. Então, não fica, sabe? O amaciante tipo downy ou comfort que eu passo, eu uso nas roupas. E eu sinto ele ali na roupa quase o dia inteiro. Esse aqui não. O cheiro sai mais rápido. Mas é uma proposta interessante. Eu gostei. Não comprei de novo. Achei caro. Foi 40 reais. Vem 40 folhas. Então, um real cada folhinha. É melhor comprar um bom amaciante. Mas o link, pra quem quiser testar, tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Continuando aqui. Eu comprei essa forminha. É uma forma de fundo removível. De 24 centímetros. Tá vendo? Tem a trava aqui. É só abrir, ó. E tirar o fundo. Pra fazer bolo, torta, o que vocês quiserem. Gente, eu achei super legal. E o preço também compensou. Foi 24 reais. Ela é antiaderente. Eu amei. Comprei também, gente, esse varalzinho aqui, ó. Como vocês sabem, eu tenho um lave seco. Então, eu uso pouco varal. Eu nem tenho varal aqui em casa. Mas eu tava sentindo falta de um varal pequeno, assim. Pra pano de chão. Então, e pra algumas roupas que eu comprei que não dá pra secar. Roupas leves, sabe? Tipo, setinha. Eu não gosto muito de secar. Pode puxar fio. Então, dá pra colocar aqui. Tem que ser coisas leves. Porque ela não é muito forte. É de prender na janela, ó. Por dentro, tá? Porque aqui no condomínio não pode colocar nada do lado de fora da janela. Mas por dentro, você pode pôr o que você quiser. Eu amei. Foi 34 reais. Ela tem 50 centímetros, tá? E aqui é regulável. Você vai ajustando, né? Pra você colocar onde você quiser. E fecha. Fica fininha, assim, ó. Dá pra guardar numa gaveta, dá pra guardar atrás da geladeira, embaixo de alguma coisa. Então, pra mim foi útil. E compensou também. Por último, gente. É uma reposição. Eu já comprei um outro desse daqui. Que é o dispenser de detergente. Que tem lá na minha pia. Que fica embutido. Ó. Essa parte dentro da pia e essa pra fora. O meu estragou aqui a válvula. Então, eu preferi comprar outro do que ficar pelejando lá. Foi 40 reais. É de inox aqui em cima. E vale a pena, viu? Quem tiver precisando, pode comprar porque é muito bom. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. As minhas duas compras favoritas da vez. A minha lixeira. E a minha mala. Vocês gostaram também? Me conta aí. O que vocês mais acharam legal dessas compras do vídeo? Prometo que trago mais vídeos desses pra vocês. Hoje eu trouxe essas. Como essas duas aqui foram comprinhas um pouco mais caras. Não deu pra sair comprando muita coisa. Mas na próxima, eu vou tentar comprar mais coisas. Pra compartilhar indicações aqui com vocês. Bom, é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!